Olha, Miu, também eu soube que rolou uma festa badalada que parou aqui, a capital, e quem tava foi você, é isso mesmo, me conta um pouquinho da festa do gelo. É verdade, a festa do gelo da Mirella e do Yugner, que rolou lá em Cabedelo também, olha, Cabedelo sempre arrasando aí nas festas, inclusive a gente tem convite pra criar um conteúdo bem legal agora no verão lá em Cabedelo, ó, tô só esperando por você e por Paula, a galera aí do Ego Trip, mas a gente vai conferir a bora deles, eu amei estar por lá e entrevistar uma galera, foi muito divertido, e sem falar que é uma festa que tem uma causa muito nobre por trás, então vamos conferir aí como foi a festa do gelo. Nossa, Felipe já aqui, começando os trabalhos aqui na festa do gelo, já tá aqui, ó, linda e maravilhosa, e a gente mostra tudo aqui no Argo Time pra vocês. Já tô aqui com os anfitriões da festa do gelo, quarta edição, olha só. Começou com o aniversário do Boyzinho, a brincadeira, e se transformou nesse evento maravilhoso. Se transformou nesse evento maravilhoso hoje, recebendo vários amigos do Brasil todo, então assim, a gente tá muito feliz e satisfeito pela questão das doações, todo mundo chegou com a ideia de fazer a doação, pedindo pra ajudar. A gente tenta se superar a cada ano, né, Boyzinho? Começou a massa, já já, Léo Santana no palco, viu? Pressão total, eu acredito. E ele vem com a música do Carnaval aí, viu? Que show foi esse, minha querida? Obrigada! Festa do gelo, agradecer aos nossos amigos, Yugni e Mirella, paraibanos do meu coração. Aliás, a Paraíba toda é sempre um presente maravilhoso na minha vida, meu coração transborda quando a gente chega aqui na Paraíba. E agradecer pela credibilidade, oportunidade aí do Yugni e a Mirella, né, e essa festa linda que é a festa do gelo. Beijo pra vocês, e aliás, essa turma também da imprensa que tá aí levando todos os detalhes. Olha quem tá comigo aqui, ele que já apareceu aqui no Ego Time. A gente já entrevistou o Nilson uma vez. Seja bem-vindo ao João Pessoa. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, porque vocês estão começando agora, todo mundo animado. Quero saber cadê o seu copo, velho. Tá aqui do lado. Aqui mesmo. Um brinde. Mas a festa tá só começando. E como é pra você estar aqui participando desse momento tão especial da Mirella e do Yugni? Ah, eu tô muito feliz. Ano passado eu não pude vir, que eu tava de outra viagem marcada, né, retratado também não. Então esse ano eu tô aproveitando bastante, mano. Uma organização incrível. Tem comida e bebida à vontade pra todos os cantos. Só showzão. E é isso aí, velho. Fica até de manhã agora. Tô aproveitando que já tá começando. Já vim falar com o Totinho, que já tá aqui na frente do palco curtindo, né? Com certeza, meu amor. A Mirella falou lá, vamos chegar às quatro e meia. Quatro e meia tava aqui já esperando no chão. Eu quero curtir do começo ao fim. Porque eu não saí de São Paulo. Atravecei praticamente tudo. Praticada de Nova Zé, de maravilhoso, que eu amo. Pra não curtir, né? Então eu quero curtir do começo ao fim. Primeira vez que eu venho e eu já tô amando. Se eu soubesse que era tão bom assim, eu vinha mais vezes. E essa amizade com a Mirella, com o Yugni? Deve ter uns quatro anos já. A gente dá internet, a gente briga, mas a gente se ama. Inclusive eu e a Mirella já tivemos uma briguinha na internet. Passado. É, no passado. Hoje eu tô aqui, melhores amigos. Qual a expectativa pra hoje? Eu quero sair carregado daqui. Eu trouxe dois amigos pra me carregarem. Meu Deus, então eu tô te vendo agora nesse estado. No final, sabe Deus? Olha, esse é o primeiro copo. No final, você não vai me ver mais em pé. Ó, eu nunca sei falar o nome. Quem é quem? Willow. Willow. E o Watson, mas nem a namorada dele sabe. Se nem a namorada sabe. Primeira vez na festa do gelo ou não? Primeira vez. Já convidaram a gente, não deu pra gente vir lá outras vezes. Falei, senhora, falei, eu tenho que ir. Eu morrendo de inveja, assistindo os stories. Falei, nós temos que ir, aí viemos. E tá valendo a pena. Mas você já conhece João Pessoa, né? Vocês já vieram pra cá. Já, já vi com a João Pessoa, já dei os passeios. Eu amo aqui o litoral, a praia daqui. A Praia Vermelha é incrível. Eu amo demais. Tenho vontade de morar aqui. Um dia, se Deus quiser, a gente vem. Nesse momento, quem tá no palco, já comandando o show da noite, com vocês aí, ó. Leo Santana, o Gigante. Mirela e o Yugni, há tempos vem me cobrando isso, sabe? Eu digo, Yugni, eu tô dentro, cara. Só você agilizar com o homem ali da agenda, que a gente vem se apresentar. E graças a Deus, deu certo esse ano. Mas falando sério, algumas edições, ele já tinha me chamado. E acabou que não tava coincidindo as datas. Dessa vez, estamos aqui, tô ansioso. Passei ali, até chegar aqui no camarim, deu um levantado assim, já vi um monte de gente igual, ó, a casa tá cheia. Mas você acabou de sair do palco, e é isso. Tô feliz, ansioso de estar aqui. Quer dizer, tô ansioso pra subir ao palco, feliz de estar aqui. Obrigado, Mirela, obrigado, Yugni. Festa do Gelo aí. Vai ser uma noite incrível pra mim. Olha quem está comigo aqui. Calha a boca, que eu tô transtornada. Ela tá transtornada. Quase, ainda. Ainda não ativeu o modo cali. Ainda não? Ainda não. O que que tá faltando? Léo Santana conversando. Você gosta muito do Léo Santana? É fã, curte. Gosto muito. Já fizemos vários shows juntos. E já já vou estar no palco com ele. Fecha no gelo, tá lindo. A estrutura maravilhosa. A recepção. Antes de você sair de casa, você tem aquela recepção incrível. Parabenizar, obviamente, a Mirela e o Yugni por essa estrutura, por esse evento que tá incrível. Com certeza. Esse ano é a melhor fecha no gelo. Comida boa, bebida bacana, as melhores atrações. A festa do gelo prometeu e entregou tudo. Obrigado demais, Mirela. A Yugni, a vocês aqui. Todo mundo dá de parabéns. Mais uma vez, essa festa linda da Mirela, do Yugni. Muito feliz, um evento maravilhoso, onde reúne muitos influenciadores. Uma troca muito bacana. Sua real, eu amo o Nordeste. A galera daqui é que nem uma galera lá do Rio, que é do meu ciclo de amizade. Todo mundo lá é mó resenha. Aqui, mano, se qualquer um trocar ideia, a galera já vem, ah, abração, eu gosto muito disso. Ai, meu Deus, a gente... Já tô derretendo. Já tô derretendo. O povo vai dançar, amor. Tem que dançar. Tem que se divertir, tem que ser feliz. Então vamos fazer o convite pro pessoal que tá assistindo agora, curtir um pouquinho do show dela no palco da festa do gelo. Faz o convite, pessoal. Pessoal, vocês vão sentir a nossa energia. Vai ser massa. E se liga, porque vai ter um monte de momentos aí registrados. Olha que energia surreal. Mais um ano a Mirella Yugni arrebentando na festa do gelo. Amigo, fiquei com inveja de você, viu? Léo Santana, a galera, aqueles influenciadores todos, Cláudia Leite. Nossa, mano, como é que foi isso, amigo? Ah, amigo, foi muito incrível, né? Assim, a festa em si, ela tem esse lado social, né, das doações, mas a galera aproveita muito, se diverte muito, dança horrores. E as atrações desse ano foram incríveis, né? Como você falou aí, Léo Santana e Cláudia Leite. Eu, particularmente, discutiu o show da Cláudia Leite do começo ao fim. Léo Santana não conseguia acompanhar muito, mas ainda quero acompanhar o show dele inteiro. E os convidados, que deram um show à parte, sem falar dos anfitriões, que souberam receber e atender muito bem a todos e a todas. Pois é. E olha só, e o melhor, que não é apenas uma festa que atrai todo mundo. Tem uma parte solidária também, né? Isso, tem as doações da festa do gelo. É verdade, tem as doações, né? Cada convidado leva uma cesta básica, pelo menos, né? No mínimo, uma cesta básica. Mas tem convidado que doa muito mais. Esse ano teve convidado que doou 20 mil reais em cestas básicas. Eles conseguiram atingir números incríveis e, com certeza, vão ajudar muitas pessoas. A gente tem até um trechinho deles falando sobre isso, né, produção? Acho que pode soltar aí. A gente tá muito feliz e satisfeito pela questão das doações. Todo mundo chegou com a ideia de fazer a doação, pedindo pra ajudar. Então, assim, foi uma coisa que eu não... até me surpreendi, não foi, Merales? Ó, a gente se surpreendeu. A gente bateu recorde de doação, viu? Depois a gente vai falar pra vocês quanto foi certinho, mas foi recorde. Teve influenciador que doou 20 mil, 10 mil. Então, assim, surreal. E isso é o mais importante pra gente. Olha só que parte especial. Caramba, já imaginou? É incrível você fazer uma festa dessa, conseguir trazer tanta gente pra nossa casa, né? Tantos grandes nomes. Arrebentou. Parabéns, Mirela e Ugnin. Que festão, né, amigo? É verdade. Incrível demais. Eles já atualizaram, inclusive, os números. As doações passaram de 15 mil toneladas de alimentos, de cestas básicas. Então é um número muito expressivo, que com certeza vai fazer a diferença pra muita gente.